Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team trazendo para você todas as novidades de mais um dia dos Tots of War estamos na semana dos Tots of War da La Liga e nesse vídeo eu vou falar sobre o que temos de novidade em termos de Ultimate Team também vou compartilhar com você algumas dicas de trade para que você possa se programar durante toda a semana para ganhar as suas coins mas eu também queria falar que estamos jogando AWL em live aqui no nosso canal no YouTube começamos a nossa live ali por volta das 11 da noite e varamos toda a madrugada, beleza? Nesse momento estamos 7 barra 3, fizemos 10 joguinhos e mano, todos os 10 jogos nós jogamos muito bem fomos simplesmente garfados nessas 3 derrotas mas estamos trabalhando duro para treinar e chegarmos aí ao Elite, beleza? Então venha nos apoiar, venha jogar junto conosco, bacana? Vamos lá, esse daí é o nosso time, o time que estamos utilizando deixa eu te falar algumas coisas que eu fiz aqui na nossa conta rumo ao time dos sonhos que é o seguinte, em termos de investimentos a galera estava me perguntando o que eu estava comprando porque o mercado estava muito baixo, muito baixo eu acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui porque o meu cemitério, minto, vou conseguir mostrar sim o meu cemitério está muito cheio, mas as cartas estão ficando aqui então olha só, comprei muitos Bruno Fernandes olha quanto que eu paguei na carta do Bruno Fernandes eu nunca tinha visto essa carta passando tão baixo assim olha, 5.800 aqui, 5.500 aqui, 5.500 mano, é muito barato é muito barato e valeu muito a pena comprei ontem à noite quando eu estava começando a nossa live comprei um pouquinho durante a live também e comprei um pouquinho após a live valeu muito, muito a pena além desses investimentos temos aqui alguns objetivos que nós fizemos então assim meio que sem querer meio que sem querer porque, na verdade, foi só consequência de estarmos realmente jogando então aqui, nós temos ali eu não consigo ver a liga que esse maluco é temos 3 aqui, mano nossa senhora cada um pior do que o outro velho as ligas simplesmente não batem, né Estados Unidos e Romênia caralho, mano então vamos lá um MEI um atacante é da MLS, né talvez seja mais fácil para poder conseguirmos entrosar finalização razoável tem 5 de opa, tem 5 de perna ruim galera, será? 5 de perna ruim também esse ME aqui 4 de perna ruim não, eu estou entre os dois aqui entre o RAG e o Agudelo ah, eu vou de Agudelo vou de Agudelo porque esse Agudelo está fazendo um inferno na minha WL caralho, mano muito chato esse Agudelo muito chato então beleza pegamos o Agudelo a gente não vai conseguir resgatá-lo agora mas em um momento breve a gente consegue resgatá-lo tá bom? também estamos aqui nos objetivos da temporada meio que sem querer tá? eu fiz esses daqui o Mariano e o outro ali e até o Romarinho também quanto tempo que falta o Romarinho? eu vou tentar fazer o Romarinho não tenho certeza mas eu vou trabalhar para fazer porque só faltam dois, né? então tá relativamente de boa ali é o que? é no squad? é no squad e outra é no Rivals por Elbia mas tá bom tá bom tá bom não tá não tá muito difícil de fazê-los não porra e são três jogadores de graça, né galera? pô um 89 outro 89 e um 92 então assim dá para a gente fazer até DMEs com esses com esses jogadores beleza? vamos falar agora sobre as novidades que nós temos no dia de hoje do Ultimate Team estou gravando esse vídeo dia 9 do 5 às 14 e 18 sabadão da maldade e o que nós tivemos aqui em termos de conteúdo eu vou atualizar você vou abrir o que o Futebeam deixe-me apenas prepararmos aqui vamos lá fechar algumas coisas desnecessárias aqui agora sim vamos lá no Futebeam e o que nós tivemos aqui em termos de DMEs temos aqui um SUFAT um SUFAT que pede ali alguns DMEs interessantes 70% da comunidade está apoiando esse DME então assim vale a pena fazê-lo segundo a comunidade vamos fazer a nossa análise tá? o nosso olhar clínico para que você consiga tomar a melhor decisão tivemos também um DME da La Liga Challenge tá? aonde começa aí galera a acontecer aquilo que eu te falei no vídeo de ontem tá? se você não comprou La Liga ouro raro ouro não raro que seja cara ainda dá tempo aproveita aproveita porque durante a semana vai ser muito difícil você conseguir comprar essas cartas beleza? então vamos dar uma olhadinha aqui no melhor elenco o elenco mais barato seria esse daí e aí nós temos um jogador da Espanha jogadores do mesmo país no mínimo 3 no mesmo clube máximo 3 um ouro raro overall do elenco 75 entrosamento 85 11 jogadores exigidos custando aí em torno de 5 a 6 mil tá? claro se você tiver jogadores inegociáveis no seu clube é mais gostoso ainda e mano eu acho que vale muito a pena você fazer esse DME tá bom? vale a pena demais vamos falar sobre o garoto Ansufat agora vamos analisar primeiro a carta vamos analisar primeiro a carta primeiro é uma carta left wing né? ponta esquerda tem ali 4 de habilidade 4 de pé fraco não é tão ruim né? mas para um ponta não é tão ruim corre tem um pace de 96 tá ok ali beleza e aí a gente entra aqui em alguns stats né? que são interessantes agilidade e balanço meu Deus esse cara faz um estrago tá? tem reações médias mas o resto tudo muito muito bom cabeceio não é o que nos importa vamos lá aqui no chute chuta chuta médio não chuta muito bem mas também não chuta muito ruim tem aqui uma coisa que não é interessante que é o voleio tá certinho porque o voleio quanto menor melhor porque os outros atributos são divididos ali então bacana o passe a visão não dá para forçar um passe com ele até dá o long passe que bacana mas cruzamento talvez cruzamento também não tem uma boa visão enfim e aí a gente vai no físico estamina tá bom estamina tem 84 então você colocando uma carta que melhore o físico dele acho que o físico e o passe vai ficar sensacional será que tem alguma coisa será que tem alguma coisa que a gente consiga melhorar físico e passe arquiteto arquiteto vai dar 7 de físico 9 de passe eu acho que o drible dele não é tão necessário assim o pace também não o chute talvez só que não sei se ele vai ter não sei você pode olhar aqui uma carta que melhore chute passe e físico então assim a carta em si ela vale a pena a grande questão é como essa carta encaixa no seu time essa carta encaixa no seu time se não é mais complicado mas se encaixar no seu time vale a pena até mesmo pela precificação ok deixa eu voltar acho que dá pra voltar não dá pra fazer a conta por aqui aproximadamente 130 mil inclusive já tá até aqui 130 mil pede aqui dois elencos 85 que eu já dei umas a piada vou abrir aqui o elenco mais barato pra você saber qual que é você saber como fazê-lo também então temos aqui um elenco 85 aqui pedindo um jogador da La Liga entrosamento 75 overall 85 11 jogadores esse é o elenco mais barato no momento tá aqui um jogador do Barcelona overall 85 entrosamento 80 11 jogadores no total esse é o elenco mais barato acredito que sim e claro se você tiver aí alguns jogadores no seu clube pra poder colocar fica ainda mais gostosinho beleza então é isso beleza então assim 130 mil tá super safe tá bem tranquilinho é um DME gostosinho Lázaro esse DME pode fazer o mercado subir não acredito muito que vai fazer o mercado subir porque é só um DME levando em consideração que o mercado tá muito embaixo mas muito embaixo mesmo assim numa proporção absurda tá bom então assim o que que eu te aconselho mano se prepare aí com jogadores 83 da La Liga eles vão subir isso é se já não estiverem né um preço mais alto vão subir fique atento amanhã após a premiação do Square Battles é claro que a gente vai falar a gente vai gravar um vídeo amanhã pra poder falar sobre isso mas fique atento quanto é isso jogadores de overall 84 estão muito 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 baratos muito muito baratos jogadores de overall 85 absurdamente baratos jogadores de overall 86 ontem estavam abaixo de 13 mil hoje já está um pouquinho mais caro acredito que até pelo DME do próprio Ansu Fati deu uma subida e também galera a gente começa agora a especulação sobre os TOTS o DME de garantia TOTS da La Liga então assim no que investir como investir como fazer da melhor forma então assim a gente começa essa especulação então naturalmente o mercado tende a subir beleza eu não vou analisar os overall 86 porque estão um pouco caros no momento mas a gente fala sobre eles em um momento breve tá bom acredito que amanhã a gente deve fazer essa análise aí vamos ordenar aqui pelo preço mais barato os 84 tá vendo então é isso mano mil e 1600 1800 é Kai Havertz por 2500 coins Metsuoso por 2100 e assim galera eu não vejo eu confesso para você que eu não vejo uma como que eu vou explicar uma possibilidade né de uma valorização muito grande dessas cartas de overall 84 por enquanto é porque para que essas cartas valorizem a gente precisa de um DME de garantia muito bom e não é o que tende a acontecer nos próximos dias a não ser que a EA dê aquela trollada tá bom então assim você precisa estar preparado então são cartas que mano estão muito baratas você precisa estar preparado porque a qualquer momento a EA pode mandar sim essa garantia duas cartas muito importantes tá que você tem que ficar atento para as próximas semanas é o Rave Martins o Rave Martins o Luiz Alberto por que até o próprio Lucas Leiva por que o Lucas Leiva ele não estará nos totes ok mas mas é é da Ligue 1 e é uma carta que sobe muito de preço com qualquer DME praticamente qualquer DME ela sobe muito de preço tá bom o Canales mesmo sendo ali da da La Liga é uma carta que também está muito barata tá fique atento a ela é uma carta que mano qualquer coisinha ela bate acima dos 4K então assim são essas três cartas que eu tenho para te falar o Rave Martins por que porque a gente não nós não tivemos ainda os totes da Bundesliga então assim é eu acho que não é uma carta que venha nos totes ok que venha nos totes não acredito que ele venha nos totes porque ele não teve nenhum informe não teve aquela coisa que o cara jogou bem não teve então mas mesmo assim é um jogador de overall 84 que em DMEs pode dar uma subida beleza já o Luiz Alberto mano eu tenho quase certeza que essa carta vem nos totes da da Liga da Itália porque ele teve três três totes três informes três informes e cartas que tiveram um informe dois informes estão aí nos totes então assim o Luiz Alberto mano é quase certeza que ele estará ganhou até um headliner também né então é uma carta que porra tá muito muito barata 2.500 com os 2.800 é muito barata tente pegar um pouquinho mais barato tá acredito na parte mais a tarde mais a noite vai estar ainda mais barato assim como ontem o mercado ontem tava absurdamente barato na parte da noite então deu muito muito bom o Lucas Leiva mais por causa dos DMEs e o Canales também aí mais por causa dos DMEs o Canales já deu até uma subida né quem sabe aí a gente consegue eu consigo vender os meus se essa carta bater uns 6.000 durante os totes da La Liga cara tenho bastante ali comprei barato só que ao invés de subir acabou caindo e acabou prejudicando o nosso trade beleza mostrei pra vocês resolverá 85 que eu comprei aí Bruno Fernandes por 5.500 coins comprei eu tinha ontem no vídeo de ontem se não me engano eu tinha 930.000 930.000 pra 624 quase 300.000 quase é quase 300.000 foram aproximadamente 50 cartas do Bruno Fernandes que eu comprei ontem e todas abaixo de 6.200 coins coisa assim absurda beleza vamos aqui pra segunda página olha só galera a gente finaliza a primeira página com uma carta de overall 85 por 5.800 coins caralho eu dou uma olhada nessa carta aqui só por descargo mesmo quantos informes que ela teve teve 2 informes opa pode ser um bom presságio aí também não sabemos qual que será os próximos fotos né então temos que ficar atentos quanto a isso também então aqui Bruno Fernandes aqui 6.800 é o mais barato e aguaspas começa a ter uma reagida então eu espero que essa carta se essa carta bater 11.000 eu estou feliz demais porque eu vou conseguir me livrar de todos que eu tenho no meu clube comprei alguns por 6 alguns por 5 alguns por 8 alguns até por 10 lá no começo dos potes e estou desesperado para conseguir vendê-lo beleza Fabinho por 8 mil caralho mano Saúl Saúl teve uma pequena queda ali mas tende a dar uma subida hoje por causa do DME do Ansufat perceba que o mercado de uma forma geral está bem baixo aconselho que você foque por mais que as cartas não estejam assim envolvidas em DMEs mas focar em cartas como o Vard Bruno Fernandes cartas Boa Witzel Rodrigo o Alan focar nessas cartas galera eu acho que é o melhor a médio e longo prazo porque assim cara o pessoal tem me perguntado Lázaro será que em algum momento o mercado vai subir mano relaxa não tem como a EA manter esse mercado até o final do FIFA relaxa porque isso não vai acontecer uma hora ela vai mandar algum DME um pouco melhor uma garantia lembrando que ainda temos que ter DME de garantia Icon Prime lembrem-se disso teremos aí mais uma temporada tá dos dos swaps né dos swaps ali pra gente poder trocar pelos Icon acredito que virão os Icon Moments e aí porra vai dar uma vai ser uma reviravolta muito legal porque a gente não sabe quais Moments eles vão colocar mas os Icon Prime tendem a baixar bastante naquele momento e ela vai mandar DME de garantia Icon Prime fora as outras garantias que elas podem inventar tá bom então essas garantias vai fazer com que o mercado dê aquela inflada e qual que é a minha expectativa eu tenho aproximadamente 6 milhões investidos se eu tiver paciência o suficiente eu vou transformar 6 milhões em 12 em 18 milhões dependendo do que acontecer beleza então é muito importante você ter essa paciência vamos então agora fazer um breve resumo do que foi o nosso vídeo falamos sobre os destaques que tivemos na nossa conta rumo ao time dos sonhos mostrei para vocês os investimentos que eu fiz ontem à noite depois viemos para o FUTBIN e analisamos os dois DMEs que tivemos os dois valem sim a pena serem feitos também falamos sobre os objetivos de você conquistar os jogadores que também valem muito a pena pelo fato de serem jogadores que você vai ter de graça jogadores de overall alto e os desafios pelo menos eu acho que não está tão difícil assim de você fazê-los finalizamos falando sobre trade falamos sobre ouro raro ouro não raro você tem que comprar essas cartas mano tem que comprar tem que comprar overall 80 mais da La Liga boa nacionalidade tá bom fique muito atento quanto a isso daí porque durante a semana essas cartas irão bater acima de 1500 2000 coins aproveite após as 15 horas porque a galera que começa a abrir pé que às 14 horas às 15 horas começa a passar muita carta boa ali no lance pra você pegar então é uma boa também depois disso você tem ali alguns momentos esporádicos né de repente aí lança alguns pacotes confesso que não sei como ela está lançando esses pacotes no mercado se está tendo os tais launch round right right ah o negócio assim é são tipo assim a cada uma hora ela lança pacotes novos não sei se ela está fazendo isso ou não mas se tiver a tendência é que o mercado caia tipo até o início da até ali por volta das nove horas da noite o mercado deu uma caída e aí você aproveita por exemplo se eu quisesse fazer alguma grana agora com Bruno Fernandes já conseguiria vender aqueles que eu comprei bem baratinho bacana bom galera vou ficando por aqui vejo você do nosso próximo conteúdo um forte abraço tchau fui tchau 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 tchau